No caso do pré-chorus, fiquem lá também, fazendo a parte da palma, mas lá aparece o Lá tocado, fica lá. É o Mi. Ou poderia ser também o Lá aparecendo, com o palma. Na primeira nota, depois do Tátano. Aí volta. No caso do segundo, quando eu paro pela segunda vez, já emenda para a introdução de novo. Direto.